Tá Eu gostaria de acertar a atenção de todos vocês Eu gostaria de propor um brinde A minha prima Elis Pera aí, pera aí Ô Márcio, você tá sem foco, Márcio? Você tá sem foco? Pera aí Não bebe não Bebe um brinde menino Eu gostaria de acertar a atenção de todos vocês Eu gostaria de dar atenção de todos vocês Eu queria propor um brinde a Elis Seus dois pontos Um brinde a Elis Todo mundo bate palma É Ninguém vai bater palma não Ninguém vai bater palma não Ninguém vai bater palma não Olha É Cuidado vocês não Não pode não porque escorrega e cai Diga oi Oi Tudo bem com você? Muito bom você tá filmando e vai gravando? Você gostou filmando? Você gostou da festa? Amei a festa Eu só tenho um quadro de ano no ano Beleza E aquela forçagem de Canta Janine, canta Janine e canta Aquilo é triste Aquilo é trágico Aquilo é um traje da minha pessoa Vamos registrar agora A mãe da anfitriã Venha Venha para um lugar de mais luz Venha para a luz Venha para a luz Caroline Venha para a luz Caroline Sim Suas palavras ao final deste evento Eu não tenho palavras para mim Eu tenho palavras para a minha filha Mais uma vez filha Cada momento Cada esforço E todo esse cansaço É resultado de uma grande alegria E prova do meu imensurável amor com você Te amo meu amor Parabéns Parabéns